Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Luciana Oliveira e estou aqui para trabalhar as aulas de língua portuguesa integrada aos demais componentes curriculares para as turmas de terceira e quarta série da Eaja. Vamos lá? Então pessoal, a nossa aula de hoje de língua portuguesa está integrada ao componente Ciências da Natureza e traz como título A Arte de Encantar, das palavras à natureza. E aí? Ler ou contar histórias? Hoje vamos estudar um conto chamado A Princesa e o Grão de Ervilha. Há histórias que começam com a expressão Era Uma Vez. Tenho certeza que você já ouviu alguma história que começa assim. Algumas dessas histórias se passam em um castelo e tem como personagens reis, rainhas, príncipes, princesas. Essas histórias, assim como a de hoje, são chamadas de conto de encantamento e você poderá assistir a história do conto da princesa e o grão de ervilha aqui no portal na aula de hoje. O conto de encantamento é um tipo de conto popular que tem como principal característica uma narrativa composta por elementos sobrenatural ou fantástico em que intervém como seres fabulosos, animais com características humanas, objetos mágicos e vale destacar também que muitos contos foram transcritos para livros por ficarem famosos. Possui diferentes versões justamente pela tradição oral, ou seja, a história do conto é repassada de geração em geração através da oralidade. Você vai estudar também o enredo, que é a sequência de ações que formam a história, o comum começo, meio e fim de cada história. Você também verá os principais elementos do conto, como os personagens, o narrador, que pode ser também um personagem ou apenas um observador. Também estudará o tempo, que é o período onde ocorre a história, podendo ser dividido em tempo cronológico ou psicológico. Também verá o espaço, que é o lugar ou cenário onde ocorre a história. Por fim, você também estudará a fotossíntese, que como você pode ver, é o processo pelo qual as plantas elaboram o seu próprio alimento através da luz. E para que ela consiga realizar a fotossíntese, ela precisa de água, gás carbônico, clorofila e da luz. Na aula de hoje, você também verá todas as etapas do processo da fotossíntese realizado pelas plantas. Então, não perca tempo! E aí, gostou da aula? Tenho certeza que você aprendeu bastante. Agora, é com você! Retorne para o portal, realize o estudo de todo o conteúdo e, ao final, realize as atividades propostas. Espero que tenha gostado. E não deixe de acompanhar as aulas aqui no portal Conexão Escola. Não se esqueça, o conhecimento não pode parar e nós estamos aqui para te ajudar. Vamos lá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!